E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, eu tô aqui com o Marcos Ribeiro, gerente de produto da Dorel e ele vai apresentando pra gente hoje a linha Caló inteira ali pra vocês conhecerem mais essas bikes e terem uma ideia de qual vai ser a sua próxima bike. Fala galera do canal Dias, tô aqui pra apresentar a nova bike elétrica da Caló, a Easy Rider E-Vibe é uma bike elétrica com motor no cubo de 350 watts, bateria no bagageiro com pneu 650B Plus com small block, são os cravos pequenos efeito especialmente pra você trabalhar e andar com ela dentro das grandes cidades que tem um terreno bem acidentado, então o pneu 650B Plus ele tem menos pressão, mais volume de ar pra ele fazer as vezes do impacto do solo, pra absorver o impacto do solo uma geometria low entry, pra entrada e saída da bike muito mais fácil você tem um guidão low rise, que vai deixar você com uma posição mais vertical então uma posição mais confortável, somado isso a um selim bem confortável e manoplas também conforto, enfim, uma bike pensada pra você viver aí nas grandes cidades com o pedal, abandonar o carro de vez e poder pedalar aí livremente pelas ruas da cidade uma bike de entrada com preço de R$ 4,999, freio hidráulico, Shimano e 7 velocidades com turn e traseiro e aí a gente fala da Supra, o principal lançamento do ano aí da Calói a Calói cada vez mais tentando trazer a acessibilidade ao público de entrada a gente lançou aí uma bike aro 29 de alumínio com preço ponta extremamente agressivo uma bike que vai custar no mercado R$ 9.999, então R$ 1.000 essa bike com turn e traseiro, um mega range de 7 velocidades um guidão também bem confortável pra você pedalar na cidade e quadro de alumínio, a Supra é o grande carro-chefe da empresa que é o que a gente tá querendo combater aí, na verdade, toda a concorrência e trazer acessibilidade pro público de entrada aqui continuando com a linha de mountain bike com a linha Pro, começando pela Sport essa é a cor laranja e a segunda cor, nós estamos com duas cores agora no stand a gente vai mostrar a próxima mais ali pra frente com o mesmo spec, são 21 velocidades freio a disco hidráulico e mantendo o preço ponta que hoje é o grande ponto-chave dessa bike com o freio hidráulico Shimano de 1999 a partir do dela a gente vai pra comp completamente renovada a cor ficou matadora selim fabric já embutido nessa bike com a cera traseiro freio Shimano hidráulico também MT200 24 velocidades e por fim a gente vai essa daí tá custando 2699 e aí a gente entra na Expert que é o nosso top de linha da linha Pro também com colors and gravity totalmente renovado o grupo Alivio de 27 velocidades freio Shimano hidráulico MT200 e suspensão RockShox GC30 uma bike tá custando na ponta o consumidor final 3699 também já com o selim fabric continuando aqui a linha Pro você tem aqui a Sport que é a primeira cor então a gente mostrou ali a laranja aqui a gente tá mostrando a primeira cor da Sport muito bem aceito esse grafismo bastante detalhe 21 velocidades com turner TY traseiro traseiro e freio hidráulico Shimano a partir daí a gente entra na linha feminina Cayena Sport que tem exatamente o mesmo spec da Explorer Sport então seja com turner traseiro 21 velocidades freio hidráulico MT200 da Shimano e mais acima você tem a Cayena Comp que é o mesmo spec da Explorer Comp com acera de 24 velocidades freio hidráulico Shimano MT200 e já com o selim fabric para a linha feminina ambos os quadros também com o novo grafismo e novas as cores para a linha Emoai 20 aqui a nossa linha de performance começando com a elite alumínio com o novo grupo ISRAM SX de 12 velocidades com K7 1150 traseiro essa bike é um sucesso de vendas nosso a nova cor e o novo grafismo da bike veio para atender o consumidor desse produto que busca um grafismo mais arrojado e as cores mais atuais mas o que o nosso grande chamativo aqui fica para o grupo SX X10 RAM que foi concebido aí para performance e a gente coloca como acessibilidade no preço ponta de R$ 5,999 é o preço matador para essa bike de performance com o grupo de 12 velocidades partindo dela a gente vem para Elite Carbon Sport também com o novo grupo e também novas cores então vem com o novo grupo NX de 12 velocidades o K7 1150 guidões mais largos né de 740 outra bike também que está um sucesso de vendas dentro do mercado é o carbono de entrada mais barato aí R$ 8,999 passando aí para o próximo produto é a Carbon Racing que já é um sucesso de vendas já vem com o grupo GX aí já com o K7 1050 suspensão Fox Performance Float 32 o guidão também já maior de K740 uma bike que está pronta para o pedal de performance terminando R$ 15,16 R$ 9,99 é o preço dela falando da TIM é a bike que aí que o Cannondale Avancine Team corre exatamente a mesma geometria e as mesmas cores uma bike que vem com tudo que é top de linha grupo K-Force de carbono guidão de 740 suspensão Fox Fox Float 32 Factory XTR de 12 velocidades e também já com pé de vela XTR o preço de R$ 24,999 é a bike de carbono com XTR de 12 velocidades mais barata que a gente está vendo no mercado e aí para finalizar a gente tem a Aspen Way aqui é um dos programas que a gente está fazendo da Calloy todos os anos que é trazer um ícone dos anos da Calloy então aqui é uma releitura da Aspen Way que foi lançada há exatamente 30 anos atrás a Aspen Way One que é exatamente uma bike que a gente apresentou no Carondale Mountain Bike Festival era uma bike que vinha com altos C60 já com grafismo bem à vanguard para o período dela e aqui a gente mostra a releitura dessa bike a gente manteve o grafismo mantivemos o mesmo logo da Calloy e com o que tem de melhor no mercado o grupo K-Force totalmente de carbono guidão de 760 e o grupo XX1 Eagle Axis que é o grupo eletrônico e no modelo Rainbow que é o cassete e a corrente com essas cores que lembram a camisa de campeão mundial essa bike aqui foi um grande prazer ter feito ela fizemos o lançamento no Cannondale Mountain Bike Festival onde a equipe correu tivemos o feliz resultado do Edinho que chegou como campeão da Sub-23 é um sucesso e remete muito ao que é a Calloy para o mercado que sempre foi muito pioneira no lançamento de tecnologia para o mercado nacional para finalizar nós temos aqui a linha de uniforme totalmente remodelada né continua com a linha performance produção da Mauro Ribeiro batendo direto aí com o mesmo grafismo das bikes então você passa desde a Carbon Sport pela Carbon Racing também pela Team ficou bem bonita as cores já com o novo logo da Calloy com a bandeira ali do Brasil para representar esse país e todos os times que correm com essa marca e a gente tem também a linha de entrada de uniforme então foi uma necessidade do mercado para que a gente pudesse baixar o preço ponta a gente baixou o preço ponta dela então tanto a bermuda quanto a camiseta custa R$ 129 também seguindo aí todo o grafismo da nova linha Explorer e o lançamento da linha Standard que é uma linha mais básica mas também que é para atender esse mercado que a gente acredita e que gosta tanto de vestir a marca Calloy então queria agradecer a galera aí do Canal Dias obrigado pelo todo apoio pela paixão pela nossa marca aqui como está escrito movemos pessoas por um mundo melhor é o nosso propósito como Calloy de oferecer ao ciclista desde a entrada desde a primeira pedalada até ao ciclista de performance a melhor tecnologia com o melhor pressuposto do mercado então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado dessa nova linha 2020 da Calloy a linha está muito show as bikes estão bem legais e os preços bem interessantes para você que é uma bike legal com preço interessante quero agradecer o Marcos aí por ter apresentado essa linha para nós e logo mais novidades aí na linha GT e na linha Canon dele então valeu não se esqueça de se inscrever no canal de deixar aquele like no vídeo falou e até mais